Música Oi pessoal que nos acompanha, eu vou mostrar aqui para vocês hoje um padronizador que é desamassador de chumbos e que existe um calibre 5.5 que é o azul e existe um calibre 4.5 que é o vermelho Muito bom, já testei e vou mostrar aqui para vocês como fazer Vem em uma embalagem muito legal, bem prática para você guardar ele Acompanha manual, manual muito bem escrito, por sinal, muito fácil de entendimento E ele contém aqui, o que contém o kit? Pino desamassador, que é este aqui Vem a base padronizadora, que é aqui E este aqui é o recipiente coletor Como que funciona? É muito simples Vou mostrar aqui para vocês Para quem quer padronizar chumbo, às vezes você pega uma lata com chumbo, é tudo torto Outra coisa parecida, chumbo, é o padrão Padronizador, setinha para cima Então, setinha para cima Aqui o coletor de chumbinhos, você vai colocar E vamos colocar os chumbinhos aqui para padronizar Está aqui, um, três chumbinhos para padronizar Vamos colocar Faz um pouquinho de força O primeiro Segundo Terceiro Vocês podem ver que estão todos padronizados A saia dele está toda na mesma espessura A saia dele está na mesma espessura Olha só Olha o outro aqui Então estão padronizados no mesmo tamanho Vamos supor que você, vamos analisar aqui, você pega o chumbo amassado Vou amassar aqui, este aqui, acabei de amassar Vou amassar a outra Está amassado E vou amassar este outro aqui também Três amassados Bom, aí você vai colocar a base de borracha para o lado de cima A base padronizadora aqui O padronizador cassetinha para cima E vai colocar Pode ver que está bem torto mesmo Você vai colocar e vai fazer força Controla resistência Pode parar Vocês viram que eu amassei os três, né Ok Aqui o outro também Um voltou ao normal O segundo chumbo voltou ao normal também E o terceiro chumbo voltou ao normal também Segundo o fabricante Explica aqui Nota É normal alguns chumbos passarem pelo padronizador Um pouco mais justo e um pouco mais folgado Ou um pouco mais folgado Essa diferença existe principalmente pela variação de medida entre os diversos fabricantes Esse dispositivo não interfere em nada na cabeça do chumbo Que pode ter demissões entre 5,5, 5,51, 5,52 ou 5,53 A sua função é remover todo e qualquer tipo de imperfeição da saia do chumbo Como por exemplo rebarba, ovalização ou variação no diâmetro Então você pode ver que alguns entradas mais difíceis Outros mais leves Mas funciona perfeitamente Está recomendado aqui o padronizador e desamassador de chumbo Muito obrigado pessoal Até a próxima Pode entrar, filho Tchau Tchau